Então fala aí seus malandrinhos, beleza? E mais um vídeo aqui de Anime Fight Simulator E hoje aqui, cara, eu vim atrás do poder do boss do Dark Demon Mas o principal desse vídeo aqui é que eu vou jogar um torneio bem maroto E vou mostrar pra vocês como que eu faço aí pra ganhar bastante partida Pra ganhar bastante coroa, principalmente pra conseguir esse champion aqui que é o In The Arbor, né? Nossa, spawnou o Dark Demon e eu tô aqui parado, mano Cadê? Vamos procurar aqui... Tá lá, tá lá, as nuvens já tão lá, já tão mandando bala nele, cara Deixa eu pegar aqui a minha fruta, né, cara? Eu nem sei qual que botão que tá a fruta Cadê? Tá no set, beleza, mano Meu Deus, cara, cadê o boss? Que isso? Tá bugando Vamos spamar poder no boss aqui, né, cara? O boss vai morrer rápido aqui, pelo jeito A galera tá empenhada A galera tá bem empenhada no boss aqui Beleza, vai morrer Legal, mano, podia vir um Stomps, mano Os caras me falaram que, ó, dei 1.500 de dano no boss É o suficiente pra gente conseguir ganhar skill Pra pegar esse poder aqui Stomps, cara Que é o último poder que eu preciso Você precisa derrotar o Dark Demon Só que até hoje, cara Eu joguei muitas vezes E eu não consegui liberar esse poder, cara Eu queria saber como que faz, né? Pelo jeito, né, cara Não foi hoje Mas quem sabe a gente consegue aí mais tarde, né? Até o horário de eu postar esse vídeo Eu vou tentar mais algumas vezes Então, finalmente, cara Depois de algumas tentativas Spawnei as 4 horas da tarde E consegui o poder do boss, cara Dá uma olhada aí Eu derrotando o boss, né, cara Primeiro Pra depois vir o poder, né, cara Eu entrei no meu servidor VIP E felizmente aí conseguimos, né, cara Conseguimos E no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês aqui Esse poder, beleza, mano? Eu vou mostrar também todos os poderes aí Que eu consegui até agora Aqui no Anime Fight Simulator, tá? Eu consegui todos os poderes da atualização Como vocês podem ver aí O Stomp, né, cara Finalmente tá aí, velho E aí, vamos agora pro torneio lá Que eu vou mostrar pra vocês aí O que que eu faço no torneio Beleza, manos? Eu uso duas coisas aqui no torneio Eu uso Fruta e Crick E eu uso Champion in the Avour, né? Que ele é bem apelão Você tem que ter aí 30k de coroas Pra pegar esse Champion, né, cara? Não é fácil Vou falar pra vocês que não é fácil Mas é perfeitamente possível Que você consiga pegar Caso você jogue bastante, né, cara? E também é bom que você tenha Ganha aí a Game Pass De torneio, né, velho? Essa Game Pass aqui De pontos competitivos No caso, você ganha 35 coroas A cada partida ganha, né? No caso de quem tem a Game Pass A pessoa consegue ganhar 70 pontos competitivos aí Então fica muito mais fácil Eu diria que pra você conseguir O in the Avour aí Você ia ter que ganhar Em torno de mais ou menos 420 partidas aí no torneio Beleza, mano? Manos, então basicamente No torneio eu uso algumas coisas aqui Tem alguns Champions aqui Eu uso o in the Avour, né? Que é esse Champions aqui Que você precisa de 30k de coroas, né, mano? É muita coroa Tem que ganhar mais ou menos Umas 430 lutas aí Caso você tenha a Game Pass Se você não tiver a Game Pass Você vai ter que ganhar Umas 900 lutas, mano É muita luta Mas vale a pena o esforço E o Madara é mais caro ainda, né? Que é 35k Só que também com o Madara Você treina 90% de chakra, né, velho? O in the Avour também É muito forte pra farm, né? Ele dá 65k de força Ele não chega a ser um Goku, né? Que dá 75k ao Eren, né? Que se eu não me engano Dá 90k, o Meliodas Tem alguns novos Champions Que eu não vou conseguir Falar com propriedade pra vocês Porque realmente Eu tô um pouco desatualizado Em questão de Champions, tá, mano? Tanto que eu só tenho Esses aqui Que é das antigas atualizações Depois que vem as Fighting Pass Eu não peguei mais Champions, né? Eu nem liberei Fighting Pass também Eu meio que dei uma largada no jogo, né? Não sei se vocês podem ver Aqui minha força Eu tô com um N de cada, né? Eu parei nisso aqui Há tipo 4 meses atrás Era pra eu estar no DE mais ou menos, né? Cara, era pra eu estar muito mais forte Mas, mano Eu tô agora aproveitando o jogo Eu vou tentar farmar um pouquinho Agora também, né, cara? Aproveitar o final de semana aqui Que tá com XP dobrado Que é muito importante, né, velho? Pra você que é novo no jogo Saiba que no sábado e domingo, né? Na verdade, na sexta A partir das 8 da noite Se eu não me engano Você consegue aí XP dobrado, né? Quando você vai farmar Então aproveita pra farmar No final de semana No Anime Fight, né, cara? Larga tudo e vai farmar Se você quer ficar forte aqui, né? Então, eu uso alguns poderes Agora tem, né? Essa aura aqui Explosive Nova Que ela dá 50% Cara, de redução de dano Do inimigo, né, mano? Então é muito forte Realmente É algo que vale muito a pena Então, a gente vai aqui Colocar o In The Hour, né? Que com o In The Hour É muito complicado, né, cara? Pro inimigo Dificilmente a gente vai perder Então, eu uso a minha Quirk, né? Eu uso essa Quirk aqui O cara parece que não quer Vim pra cima Peculiaridade, né? Tá com o nome errado Mas eu uso a Quirk aqui Pra stunar o inimigo Então, olha o que acontece aqui Eu chego perto E dou o stun Tá lagando um pouco E olha o poder da... Tem o poder da fruta Aqui também, né? Então Eu consigo aqui Dar o stun E A fruta também É muito forte, né? E a fruta Ela dá dano contínuo Olha lá, ó Tá dando 15 de dano Então, olha o que a fruta faz, né, cara? Eu vou apertar o X aqui O cara tá se esforçando muito Pra aumentar a K, né, velho? Então Ó Vamos ver o dano que a fruta dá Olha o tanto de dano Que essa fruta dá, velho Você tá maluco, velho? Ai, você é muita pelona, velho Então eu ganhei facilmente Como vocês podem ver Eu ganhei aqui 70 pontos de torneio, tá? Porque eu tenho a Game Pass, cara Isso é um fato Que vocês têm que engolir, né? Infelizmente, cara A gente tem que ter Game Pass Pra ter 70 pontos Se você não tem Game Pass Você vai farmar muito mais Do que quem tem a Game Pass O dobro, né? Você vai ganhar 35 pontos de farm Caso você não tiver Game Pass No caso que eu tenho Eu ganho 70, né, velho? Isso facilita muito Por isso que eu tenho tanta coroa Por isso que eu tenho Madara Por isso que eu tenho Indeavor A Light Fruit Eu tenho Ice, né, cara? Eu tenho todas essas coisas aqui Eu ainda vou dar conta de comprar Eu quero comprar 6 skins de espada aqui, né? Já tô conseguindo O farm suficiente pra isso O Stand eu não vou comprar Porque também não compensa Não vale a pena Gastar 20k de coroas Em Stand, né? Eu fico muito triste Que os caras não atualizam Nada, assim, de Champions No torneio, né? Os caras só atualizam Ice, velho Só a fruta Ice Que, por sinal, é muito boa, né? Que eu já consegui comprar Logo quando atualizou Porque eu tinha pontos de torneio Acumulados Porque eu jogava muito Esse aqui torneio Quem me acompanha Desde o começo do canal Sabe o quanto eu jogava Esse jogo aqui O quanto eu me esforçava Pra conseguir as coisas No jogo aqui, né, velho? Você que tá começando agora Se você der uma olhada Tem uns vídeos antigos meus aí Que eu ensino algumas coisas Legais também, né, mano? Então, é, dá um abusoida no canal aí Sei lá, 4 meses atrás Que eu jogava bastante Então, caras Eu uso a Quick Overhaul, tá bom? E o que eu faço? Eu faço uma aproximação Bem rápida aqui, ó E dou um stun no cara Isso faz o cara Ficar meio que sem chance De jogo, né, velho? Então, eu posso usar A Ice aqui também, né? Eu uso esse poder aqui novo também Então, olha aqui, mano Vamos dar uma olhada aqui, ó A Ice é muito boa Nesse caso Olha o que ela faz, né, velho? O cara não tem a mínima chance, velho Não tive nenhuma dificuldade ainda Também não peguei nenhum cara Que fosse muito bom aqui no torneio Porque os caras que são bons É outra fita, né, cara? Os caras que usam Mihawk Eu peguei um cara aí Que tava usando Mihawk Que o cara não morria, velho Simplesmente não morria Eu dei uns 3 sequências de stun nele Ele não morria, mano Porque parece que dá muita defesa Aquele maldito do Mihawk, né, mano? O cara também é um Mihawk Não dá pra desafiar muito ele, né, velho? Então, cara Basicamente, o que eu vou falar aqui pra vocês? O que eu posso falar aqui pra vocês, né? Que tipo de coisas vocês podem usar aí no torneio? É, eu mesmo aqui É... não tem muita regra, tá? Eu tô usando os poderes novos Basicamente pra testar, né? Porque eu ainda tô testando muito poder Eu uso aqui combinação de energia final, né? Pra quem tá com jogo em português Eu uso essa combinação de energia final, né? Algumas outras coisas aqui Eu uso também King Explosão As traduções tão bem ruins, tá, gente? Mas eu sei que a maioria de vocês tem um jogo em português Então, é... Nossa, olha o cara já vem... Ah, esse cara sabe jogar Então, beleza Deixa eu deixar ele brincar um pouco Agora é minha vez, né? Agora é minha vez de fazer a brincadeira, né? Ah, ele saiu do stun? Ele saiu do stun, o cara sabe, hein? Ou bugou, né? Ah, ele tá saindo do stun, mano Como que ele tá saindo do stun? Então, olha aí Sequência Espadinha Não pegou a espada O cara é fera Oh, ainda consegui derrotar ele, mano Quase, velho Nossa, o cara foi bom ali Ele tava saindo do stun Não sei como, né? Ele nem tinha o ideavor Pra sair do stun Ou ele fazia o bugzinho lá, mano Tem um bugzinho que os caras fazem com ideavor Pra sair do stun, né, velho? Que você clica rapidamente no champion, né? E volta pro outro que você tava Mas eu não sei se era isso que ele tava fazendo Às vezes, realmente dá bugzinho Que o cara sai do stun O jogo tá lagando muito O ping tá muito alto, né? Mas vamos continuar aqui Então, manos Não consegui nem explicar direito pra vocês aqui A gente usa o ideavor Que, obviamente, você não vai ter o ideavor Então você usa qualquer outro champions aí Que vai te ajudar no dano, né, velho? Qualquer um dos raros aí são bons Se você não tiver também, não tem problema É só você ter uma boa sequência de poderes Eu recomendo muito, cara Assim, pra vocês que são iniciantes Que estão começando Que vocês vão atrás desse quick aqui, cara Que é o overhaul Ele não é difícil tirar É 10% de chance Se você juntar umas xícaras Você consegue tirar facilmente, cara Sem problemas Eu recomendo muito esse overhaul Porque ele tem esse ataque do C Aqui, ó Esse ataque do C Ele congela o cara Por muito tempo, mano Por muito tempo, velho Dá um salve pros caras aqui Os caras tão falando que é fã, né, velho? Então tem que dar um salve pros caras Que são vocês aí Que fazem o meu canal crescer aqui, né, mano? Eu não posso deixar de dar o salve aqui pra rapaziada Como eu tava dizendo, né, cara? Eu tô usando alguns poderes aqui Eu tô usando esse poder novo Porque, mano, ele tem um ataque em área muito grande, né? Esse ataque que é o do Scanor, no caso, né? Que é aquele sol gigante, né? Tô usando também bola de fogo infernal Ele demora um pouco pra conjurar Mas se você fizer uma boa sequência de stun Você consegue atingir esse dano aqui E esse J aqui, que ele joga cartas de meteoro Sei lá, tipo os meteoritos, mano Em carta, mano É muito louco esse poder aqui Então são poderes novos que eu não tinha acesso na época, né? Até porque eu não tinha essa atualização E parece que tem um cara ali bem forte O cara tá de Scanor, mano Não posso brincar com ele, não Então Ah, mano Eu esqueci de ativar o Kirk, mano O problema do Anime Fight é que você tem que ativar tudo aqui, né? Então, olha aí, mano O cara me deu muito dano, velho O cara me deu muito dano Perigoso Então Vamos tentar pegar ele Nossa, o Scanor Ele dá muito dano, cara Nossa, o cara é muito chato Então, beleza Agora eu vou pegar ele Vou pegar ele agora, hein? Vou pegar ele agora, hein? Opa Peguei ele Acho que eu peguei ele agora, hein? Peguei Peguei Nossa Olha a sequência que eu fiz no cara, mano O cara deve ter ficado assustado ali com a sequência, mano Eu tô um pouco enferrujado, velho Antigamente eu não errava esse tipo de sequência, mano Era realmente uma coisa que eu fazia com muita perfeição, né, velho E assim, minha sequência é simples, né? Eu conheço uns caras aí que usam até Champions, né? Tipo, ficam trocando Champions no meio da partida, mano Muita insanidade, tá ligado? Uma questão de você treinar também, né? Tem essa questão do Champions também Que nem eu falo pra você, mano Farme muito para o Endeavor O Endeavor é muito necessário aqui no torneio Você vai farmar muita coroa, velho Então, ainda nesse vídeo, eu acho que eu consigo farmar 10k de coroa aqui Só brincando, né, velho Fazendo essa brincadeira Então, beleza Ó, o cara já fez uma aproximação aqui, hein? Rapaz Que isso Então, já deu uma sequência no cara fervorosa aqui, né? Fervorosa, mano Você é louco Não dá nem pra ver nada ali, né, velho Ah, o cara afinal não dá, mano Porque foi muito louco, mano Ele praticamente não tira vida, mano Coitado, velho Olha lá, quase tá... Ih, mano Ele ficou no osso agora, hein? Vou dar um soco nele agora pra ver Vamos ver Pronto, morreu no soquinho, mano Coitado, mano Coitado Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que ficou até o final desse vídeo Deixa o like de vocês Deixa o comentário Compartilha com um amigo de vocês Esse vídeo aqui, beleza, mano? E o canal aí Tá aí pra você se inscrever Se você quiser Se você estiver gostando Beleza, mano? Então, tamo junto, rapaziada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo